Se você tem 11, 12, até mesmo 20 anos e já se apaixonou, quer se apaixonar ou quebrou a cara por amor, preste atenção a uma novidade. Tá liberado falar de amor, sofrer, chorar e perder noites de sono. Até pros roteiros. Peguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar. Acho que é o que mais tem, né? É a letra de amor. O som do CPM 22 é pesado. Mas isso não afasta os fãs românticos dos shows. Você vê o olho fechado olhando pra cima e cantando. Puta, você vê o monte. Hora de recompensa! Rick Bonadio, produtor do CPM e de várias outras bandas, percebeu que algo mudou no mundo do rock. No começo existia um preconceito que quem fazia música pesada e tocava guitarra não podia falar de amor. Todo amor que eu tivei Agora, falar de paixão entre um monte de guitarras é quase uma regra para os emos. Emo é uma abreviação em inglês para emotional hardcore ou hardcore emocional. O som emo é pesado, rápido, quase punk. Mas as letras... Ah, fala de que você que me largou. Fala de saudade, de emoções, sobre traições, tipo... Meninos que sofrem por meninas, resoluções amorosas, essas coisas. Você sofre por amor? Já, já sofri bastante. Porque a minha mina me corneou. E aí, desiludidos, eles se voltam para a música. Quando você se ferra no amor, você vai escutando várias músicas e vai pensando nas letras. De que me vale ser sincero se o destino me afasta de você? Tive pela primeira vez, depois me apaixonei, e hoje estou aqui, peço pra você voltar. Identificar um emo é fácil. Franjinha pro lado pra eles, lacinho no cabelo pra elas, boné de lado, piercing no canto do lábio, meia arrastão, colar de bolinha, cinto de rebite. E sabe aquele negócio de homem não chora? Que já está super ultrapassado. Meninos também choram muito, muito. Eu nunca vi menino tu chorar, menino emo. Muito menino emo chora. E você acha que elas estão achando ruim esse novo homem? Sensível e emotivo? Não é que emo é mais sentimental. Eles são mais fofos. Eu gosto de meninos assim que parecem meninas. Eu acho mais bonito. Com tanta sintonia, o namoro fica mais fácil. Os homens são meio machistas e não conseguem falar pra namorada ele que ama ele. Tipo coisa que um emo pode fazer facilmente. Eu cheguei na menina e falei, me beija nessa música, que essa música vai encaixar perfeito pra nós deles. Ela me agarrou e me beijou. Não vai voltar, não vai tentar me entender. Acho que é uma tendência natural de ultimamente, assim, de última década. O pessoal começou a largar o preconceito de escrever mesmo, sobre o que sentia. De uns tempos pra cá surgiu o erro. Eu não sei você, hoje eu queria te esquecer. Mas por mais eu tento, mais eu lembro. Bem romântico. Não sei viver sem tempo.